E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um baixo que durante muito tempo eu fui um tanto relutante porque nunca foi minha praia, minha praia sempre foi um jazz bass, inclusive até o Precision também que hoje eu sou completamente ficcionado, também não era muito minha praia, não me sentia bem tocando até que eu experimentei e esse foi o caso do Hofner. O Hofner entrou na minha vida depois de eu ser pai e redescobrir os Beatles. Apesar de ter escutado Beatles minha vida inteira, fazia tempo que eu estava afastado e inclusive as músicas do Paul McCartney, também a carreira solo dele depois, sempre curti muito. Mas com a vinda das crianças eu comecei a ver que Beatles era muito bom para a musicalização deles, para eles interagirem com música, brincarem com instrumentos, tentarem repetir som e eu resolvi tentar. Pintou um Hofner, eu peguei e me apaixonei. Então hoje eu vou falar um pouquinho dele. Tchau! 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 Parece uma xícara de chá, são dourados e obviamente tem vários modelos, mas geralmente o padrão e também um control plate puxado para o dourado. Esse aqui é o Cavern Base e por que ele tem esse nome Cavern Base? Porque as primeiras fotos do Paul McCartney no clube que eles tocavam, que os Beatles começaram a tocar, o Cavern Club, lá em Liverpool, era com esse modelo, com os dois pick-ups junto ao braço. O Hoffner tradicional, que a gente costuma ver, inclusive o Hoffner que o Paul McCartney usa até hoje, ele tem essa pick-up aqui junto à ponte. Esse modelo, então, é batizado de Hoffner Cover, tem também essa característica aqui do Headstock, com o logo na vertical e os dois diamantes, como eles costumam chamar, bem característico, não tem aquele logo em relevo aqui em cima. E o que eu posso falar desse baixo aqui, porque geralmente nos meus vídeos eu falo menos e toco mais, para vocês terem a percepção de som, eu fico tocando, mudando aqui, para vocês terem a percepção. Sem muito compromisso com a execução em si, mas com vocês perceberem o timbre. Então, esse aqui é um baixo, tem uma leveza muito legal, uma escala curta, um bracinho bem gostoso, bem fino, que dá uma agilidade muito boa para tocar linhas rápidas, apesar de que linhas rápidas aqui, o tipo de timbre que ele oferece, às vezes pode dar uma embolada no som. É um baixo que eu gosto muito mais de tocar com palheta do que o pizzicato com o dedo, e vou mostrar uns clipes de áudio e vocês vão poder ver a diferença. Eu gosto mais do staccato na palheta, acho que combina mais com esse tipo de baixo, talvez por uma própria influência do Paul McCartney. Então, esses dois captadores aqui acabam trazendo um médio grave mais acentuado nesse modelo. Os control plates aqui são bem simples, quando você desliga e liga os captadores, e pode aumentar também o volume individualmente, não tem botão de tom. Então, o padrão de tom dele é normal. Ele tem esse aqui, Rhythm Solo, que é simplesmente um ganho. Então, eletricamente é um baixo super simples, é um baixo que tem um som característico muito também devido ao corpo. E eu acho que vocês escutando o som, vocês vão poder ver todas as possibilidades de timbre que esse baixo tem. Não são muitas, é um baixo com um timbre definido. Ele não, teoricamente, ele não serviria para todo tipo de música. Apesar de que isso é uma questão muito pessoal, você pode colocar o baixo que quiser em qualquer música. Depende do resultado que você está buscando. E o que é muito legal, a gente sempre pensa em Hoffner, é o uso de Flat Wounds. Essas cordas lisas, diferentes das Round Wounds, que a gente costuma ver na maioria dos baixos. As Flat Wounds são aquelas cordas lisas, que dão um som mais seco, um som mais puxado por contrabaixo acústico. E muda também a pegada, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui um foco das Round Wounds. Mas é um... é uma pegada muito gostosa, né? Aqui, no caso, é uma labela Deep Talking, né? Para o Beatle Bass. É assim que eles chamam. Então, é uma corda pensada já para esse tamanho de comprimento de escala e para esse som que se busca obter. Você quer tocar Beatles, você não é obrigado a ter esse baixo. Mas você vai chegar mais próximo ao timbre, né? Com um baixo desse. E também é bem importante a gente mencionar que várias outras músicas, um baixo desse encaixa muito bem. Aqui, eu estou tocando uma versão do You Got a Friend, do James Taylor. E I Want You Back, do Jackson 5. Ambas com esse baixo. E vocês vão ver que, pelo menos na minha opinião, casou muito bem. Então, eu espero que, para quem não conhecia, tenha, pelo menos, ficado com vontade de conhecer. E, como eu sempre falo, deem uma chance para esses instrumentos que tenham uma linguagem diferente, tem um sabor diferente, que eles sempre podem acrescentar a música de vocês. Então, agora eu vou tocar algumas linhas de baixo aqui, para vocês ouvirem as possibilidades sonoras que esse baixo tem. E, como eu sempre falo, deem uma linguagem diferente, que eles não têm uma linguagem diferente. E, como eu sempre falo, deem uma linguagem diferente. E, como eu sempre falo, deem uma linguagem diferente. E, como eu sempre falo, deem uma linguagem diferente. Então, pessoal, curtiram? Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de captar qual que é o idioma que esse baixo fala, qual que é o timbre que ele pode oferecer à música de vocês, se ele se aplica. e ver se um dia, se vocês encontrarem, dêem a chance, né? Eu estou falando de um Hoffner aqui, esse que não é um Hoffner irmão, para mim já tem excelente qualidade, mas tem vários outros baixos de outras marcas com esse mesmo estilo, né? A Epifone é um que faz um baixo desse muito bom. Então, se vocês encontrarem, o preço estiver legal e vocês acharem que encaixa no repertório de vocês, né? Para contribuir com o repertório de vocês, eu recomendo ter um baixo desse no arsenal de vocês. Então, claro que a gente tem vários músicos da antiga, né? Como vocês podem ver aqui, que tocaram com esses Hoffners e deram a cara do som, principalmente nos anos 50, 60, né? 70 já mudou um pouquinho, mas vocês não precisam se prender a isso, a questão de estilo. Acho que vocês têm que buscar o som de baixo que vocês têm aqui na cabeça. Então, espero que tenha sido aproveitoso para vocês e continuem treinando os grooves.